Matote de homem frouxo, fica toda se borrando em medo do capitão. Ai, que pedido a boca Catarina me fez. Não posso matar o bicho, vou desgostar o meu patrão. Vou tentar falar com ela, ver se encontro uma solução. Quem sabe ela não me ouve e esquece a confusão. Catarina? Catarina? Oi, periquinho, tu trouxe a língua doido a bichoso? Foi, era claro que não é frouxo como é. Oi, eu sou. Não posso fazer isso não. Não, não faz porque a frouxe fosse homem de vera. Minha filha vem na minha situação. Eu sou um pobre maquete. E tem outro que não gosta dele? Claro que sim, ó. Mas é que é tão complicado. Estoura com o rabo, já tem um bacão. E como o peito, coitado. Ai, que pedido? E a voz tá certa, me apartar de bichinho. Então não tem casamento. Mas você me prometeu. Eu prometo, me prometo. Eu já disse a tu. Seu tá na taça da moça. Tem que trovar aquela chão. Catarina, tu não pode falar do cheio teu. Tá doida que eu te amoço. Como se a moça cabriga que for de acerca dela? Hum, se eu tenho coragem pra dar um viseiro. E pode me apresentar parte do que deu só. Viseiro? O que tá viseiro? Carina? O que tá viseiro? Mas você não tem ação. Ai, Catarina. O que tá viseiro? O que tá viseiro? Eu não tenho ação. Mas não há valor. E tudo tem condição. Então a época que a gente tem muita graça mesmo. Eu me casava com uma moeda. E não é. Eu já tava todo dia negro e chato. Não fazia. E não tem condição. Sabe a verdadeira, mas Catarina é leve. Será que tu diz língua de outro que eu possa trazer pra tu? Uma onça que ativar. Como o matoneão. Eu tenho caramba. E pego de mão limpa sem fator. Ao ser que a minha casa me chou. Se eu trai. Pois eu te digo. Se eu ando do jeito em me casar. Eu arranco a língua. O bofo e trazendo pra tu. Brinca comigo não. Sou um cabra decidido. Vou matar o caprichoso e atendendo o meu peito. Como é que é? É difícil, meu rapaz. Nada não, meu capitão. Sou um pobre capataz. E que conversa é essa de ficar de conversar com a Donzela Catarina? Não sabe o que acontece com o recimento da canção? As marias, doutor. Precisa disso, não. Mas é o ouvido. É o ouvido. Mas não diga nenhuma coisa dessa. O senhor vai matar o bicho.